A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço das atividades durante o período de final de ano e período de Natal. A operação vai envolvendo, envolve, né, desde o Natal até o Carnaval, longa a operação. Mas o balanço foi feito e Débora Radassi traz os detalhes ao vivo aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Osso. Mais uma vez a você e a todos. Esse balanço é dividido por partes, né, feriados, dados comemorativos. E agora, no final do ano, a Polícia Rodoviária Federal já divulgou, né, esses números que apontam uma redução de mais de 40% de acidentes graves nas rodovias. Mas quem vai trazer detalhes é o inspetor Leandro Caldas. Inspetor, a que se dá essa redução de acidentes? Qual foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal para que tenha essa redução, né, comparando ao ano passado? Boa tarde. A gente acredita que se deu essa redução graças ao nosso aumento também, né, efetivo. A gente aumentou em cerca de 40%. Aumentamos a fiscalização, principalmente no quesito alcoolemia, que era a nossa preocupação por ser uma data festiva, né, tanto que fizemos mais de 1.300 testes de bafômetro. Desses 1.344, condutores foram autuados por alcoolemia. Dentre outras ações também, como as nossas ações educativas, né, para conscientizar e sensibilizar os condutores da sua importância no trânsito, não só para a sua vida, como a vida de terceiros. Também a gente acredita no melhoramento da infraestrutura das rodovias, principalmente no sul do Piauí, né, que ali era o estado mais crítico. E também, graças ao apoio da imprensa, que divulga o nosso trabalho, as nossas operações, os condutores sabendo que a gente vai intensificar a fiscalização, isso coíbe que eles praticam essas infrações que geram acidente. Quais as rodovias que exigiram e exigem mais a presença da Polícia Rodoviária Federal? Nessa operação em específico, a gente focou a nossa fiscalização na BR-343, devido ao fluxo aumentar mais tradicionalmente na região do litoral, mas também fizemos em todo o Piauí. Mas a principal da esquifa 343, seguida a 316 e, por fim, a 135 no sul do Piauí. Quantidade de pessoas que chegaram a ser abordadas pela PR? Quase 2 mil pessoas foram abordadas. E também foram fiscalizadas e também mais de 1.800 veículos também foram abordados. A diferença é que também esse ano não teve nenhuma morte. Sim, em relação ao ano passado, esse ano não teve mortes, também não teve acidentes graves. Registramos apenas oito acidentes. Desses oito, sete acidentes foram sem vítimas e apenas um acidente tivemos dois ferimentos leves. Então, resultado bastante positivo em relação ao ano passado, ou seja, uma diminuição de 42% no número total de acidentes. E agora, finaliza essa parte de Réveillon e a partir de agora os próximos passos é para o Carnaval, Semana Santa? Sim, sim. A gente está na Rodovida e a próxima operação integrada da Rodovida é a Operação Carnaval. Então, a gente já programamos essa operação. E também o foco, devido a ser um período festivo, está com bastante preocupação no quesito álcool e direção. Então, vamos intensificar também novamente a fiscalização de álcool para coibir essa infração que gera acidentes. Há alguma estratégia para ser traçada agora em 2023, comparando aos anos anteriores, considerando essas rodovias que são cruciais, que são mais complicadas? Esse ano a gente adotou uma estratégia de trabalhar com base nos dados estatísticos. Então, mensalmente a gente faz relatório, relatório de pontos críticos e maior acidentalidade, e a gente trabalha de forma preventiva. Por exemplo, se um local está registrando muito acidente devido a ultrapassagem local proibida, a gente fica naquele local para coibir que os condutores façam essa infração, ou seja, trabalhar de forma preventiva. Se outro local está tendo registro de excesso de velocidade, a gente vai ficar naquele local com um radar móvel. Então, a gente está trabalhando dessa forma e estamos alcançando resultados positivos. Então, a gente vai continuar dessa forma. Muito obrigada, inspetor Leandro Caldas, pelas informações. Se balançam aí de final de ano, a Polícia Rodoviária já falou aqui, marcou esse registro. Agora, de final do ano, trabalhar, Carnaval e Semana Santa, e torcer para que, de fato, essas estratégias aconteçam, para que esses acidentes diminuam cada vez mais, Joelson, inclusive as mortes. Eu volto com você.